Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar de uma coisa muito séria. Assista esse vídeo e depois a gente vai conversar sobre isso. Você faz com as garrafas pet. O Brasil é um dos países que mais reciclam o polietileno tereftalar. Mesmo assim, 41% das garrafas pet descartadas ainda não são recicladas. Isso equivale a mais de 200 mil toneladas. Onde vai parar tudo isso? Tudo isso vai parar na natureza. O pet tem na sua molécula um dos monômeros que é o ácido tereftálico. Ele é aromático, ele é cancerígeno, causa um monte de problemas na saúde. E quando começa a haver decomposição do material na natureza, por efeito de radiação ultravioleta, etc., vão ser liberados fragmentos das moléculas ali que são extremamente tóxicos. Então aqui está a solução para o meio ambiente. Nós temos vários tamanhos. Então aqui, olha, essa é de 310. Aqui também eu tenho a de 500. Um litro e meio. E a de 2 litros. A gente ainda tem também a de 1 litro. E temos também a de garrafas infantis. Então eu vim conversar com você porque você levando uma eco-tupper dessa na sua bolsa, você vai deixar de sujar a natureza. Ou você pode carregar essa. A de 1,5 litro excelente para fazer quando você vai fazer academia, fazer caminhada, lá tem esse suporte aqui que a gente pode segurar para carregar. E a de 2 litros também que você pode levar para o seu trabalho, deixar na sua mesa, com a água que você conhece, a água da sua própria casa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos proteger a natureza. Cada vez que você bebe uma garrafa pet de água ou de qualquer líquido, você está sujando a natureza. Porque não existe fora. Onde é o fora? Vamos jogar fora. Onde é o fora? Nosso planeta não tem fora. Então vamos aproveitar e vamos adquirir uma eco-tupper que você, além de estar com uma linda garrafa, você também vai estar ajudando o meio ambiente. Então entra nessa onda. Vamos fazer um mundo melhor.